A caixa que era de 10 mil litros foi substituída por uma caixa de 15 mil litros. Um benefício muito grande para os moradores aqui do povoado Centro da Velha Rosa. Diz o secretário de infraestrutura que está aqui comigo. Secretário, foi um trabalho que vocês fez no intervalo de dois dias? Com certeza, foi dois dias de muita luta e graças a Deus o tempo ajudou a gente também devido às chuvas. E a gente está aí com esse grande trabalho aí dessa caixa d'água que estava trazendo um grande problema aqui para o povoado Centro da Velha Rosa. Mas está aí, a gente já resolveu o problema, já está aí todo resolvido e é isso aí. Só relembrando que devido às chuvas, a antiga construção, a antiga caixa deu um probleminha e houve-se a necessidade de trocar. Com certeza, era a preocupação dos moradores aqui com medo da caixa cair por cima das residências. E aí a gente veio de urgência fazer essa troca dessas caixas d'água. Esse é o trabalho da secretaria de infraestrutura, né, secretário? Resolver qualquer problema que apareça. Com certeza, a gente está aí para tentar solucionar os problemas da prefeitura, né. É uma grande preocupação também do prefeito Fred Maia, que sempre está com a gente, todo o tempo, ligando, dizendo, ó, é problema assim, 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 vamos lá e resolvam. E a gente está tentando resolver esse problema. Mas devido às chuvas, né, a gente tem esse problemazinho da chuva, mas a gente vai tentar resolver todos os problemas.